E aí rapaziadinha do canal beleza aqui fazendo um cafezinho aqui pesado Tá no par aqui, já lascou a viagem tudo mesmo, essa bolsa de ar furada de madrugada ali que vocês viram o vídeo aí me lascou Bolou meio de campo, mas tá bom, chega sexta-feira cedo lá no Santarim fazer as entregas, já vou chegar não vale a tempo nem pra dar uma respirada Fazer o que liga né, tamo aí ó, gostadinho ali Gostadinho aqui no meio do sei lá onde, do estilo O povo aqui faz muito isso aí ó, como é muito abandonado aqui, é pouco lugar que tem pra o cara parar e posto e tal Então onde dá uns cantos bons assim que tem uma sombra, você vai fazer uns cantos Aí eu subi ali uma serrinha ali pra trás, ali ó, ali uma serrinha, ali eu subi a serrinha A senhora falou no rádio que o meu saião tava querendo cair lá e tava mesmo, tava amarrado, escapou lá Aí eu falei, vou parar ali em cima, faço um café e eu acordei com o povo aí, mostro um pouco Feito nada, parazão que é nóis Cruzei a divisa aí, tem uns 40, 30, 40 quilômetros Tá bom aí, pra fazer essa barba, não tô aguentando mais Tava olhando uma foto, ontem que eu postei No, no, no face, no insta lá E eu tô magro demais rapaz, cê é doido Magro demais em termos né Pra quem era todo redondo, a cara toda redonda Aí eu tô, né, ó Rapaz, a barba então fica pior ainda Pô, deixa eu passar o café ali, a água tá fervendo já Bora lá Deixa eu deixar aqui Deixa eu passar o café ali Mas tinha que virar mesmo né Tava na expectativa que ele ia dobrar pra lá não É sorte que eu ando, ele dobra pro outro lado Deixa eu ver se errei das coisas Tá mal não Um pouquinho de pó no café, dentro do café não dá nada Antigamente a gente tomava café Coado nesse escoador de De coisa, de pano, vazava um monte Aê, só pode É isso aí, piazada Agora daqui, ó, era pra ter chegado Era pra ter chegado no 30 agora Umas duas horas da manhã Da tarde, no máximo, umas duas horas da tarde Mas essa bolsa não deu no buraco lá Mordeu a bolsa Ele furou a bolsa nova Aí fazer o que? Agora eu vou ter que mexer, não vai ter jeito Eu vou ter que arrancar esse molejo Fazer o que eu fiz no vídeo passado Vou arrumar ele, porque ele tá com as molas quebradas Aí por ter a bolsa, a gente fica confiando só na